Vem pra ficar, chega e dá um confere Sou o que o povo prefere, meu estilo é o que difere Totalmente livre e leve, há mais um tempo que ferve A batida me causa febre, aquecida nada interfere Me preparo pra matar, eu vou levar pra qualquer lugar Tudo que aprendo quero aproveitar, sem desistir, sem medo de errar Ganhando o excesso com o peito